Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Genético, você tem um pai e uma mãe bravos, o filhote vai ser bravo. Você tem um pai ou uma mãe manso, provavelmente o filhote seja manso. Mas vocês não têm medo? A principal situação é você ter medo. A partir do momento que você tem medo, você precisa respeitar o animal. E você tem medo ou não? Aprendi a ter, antes eu não tinha. Depois que aconteceu uma série de incidentes comigo, eu acabei aprendendo a ter respeito, que é o primordial para o trabalho. Tem alguma coisa que você tem medo? Tem. Casamento. Pula. Ui, que linda! Busca. Muito. Treinar a mulher é mais difícil que treinar gajons. É bem mais difícil, porque ela entende. Você vai sentar, fica. É, porque ela vai retrucar com você o animal, não. Você faz uma vez, duas vezes e é a frente. Você não casou ainda? Não, não. Você é solteiro? Eu sou solteiro. Porque a hora que você casar, você vai treinar a mulher? Fala assim, senta, fica quieta, eu vou até ali, você não se mexa, só vem quando eu voltar. Eu vou tentar. Você vai fazer isso com a pobre criatura? Eu não sei se eu vou conseguir, né? Cotinho, vem cá você. Você fica treinando essa fera, aí você não tem medo de cachorro, não? Não. Nenhum? Nenhum. Se você tiver que entrar numa casa, você policial tem que entrar numa casa aí que teve uma ocorrência. Vem aqueles dois dobermans e um filho em cima de você, você segura firme? Você corre. Ah, essa é uma boa técnica. Corre. E é caro, quanto custa adentrar um cachorro? Olha, hoje em média, um curso com oito aulas mensais, sendo duas por semana, está saindo em média de 550 reais por mês. Por mês. É, sendo oito aulas, duas vezes por semana. Está no período de 40 minutos a uma hora, depende do rendimento do animal. E como é que você, você dá um biscoitinho? O que que faz? É estímulo positivo e negativo. O cachorro não obedeceu, ele toma um tranco pra com que ele tenha atenção no exercício. Não, a mão somente pra fazer carícia, só pra grado. Tem um velho ditado que diz, pelo menos pra nós que trabalhamos com câncer, que pra vencer a força, só é inteligência. Nossa, que coisa dura, hein, de botar isso aqui. Bem desconfortável, né? Nossa senhora. Não é nem um modelista de última roda, né? Pronto, pode aí. Ai, Maria. Ai, 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 gente, já perdido. Socorro! Processo penal. Gente, presente da polícia, eu desconfio, você me desculpa. O que que é isso? Processo penal? Processo penal, é pra você se inteirar dos direitos, de como funcionarei. Ai, mas eu tinha certeza, você é mico, olha aqui, me deu uma bomba. Eduardo, se isso me desse choque? Não, isso aí é só pra mostrar pra você que uma bomba, ela pode ter qualquer forma, ela não tem uma forma específica, tá? Isso aqui é uma bomba, gente, bomba livre. E agora, um momento de super atenção. Eduardo tá aqui na frente da câmera, vivendo um momento de perigo, a gente acabou de dar uma bomba pra ele, e ele vai desativar a bomba. Eduardo, tá com você. Você, por exemplo, eu na minha profissão, se eu errar, eu gravo de novo a cena. Agora, se você errar desativando uma bomba, você dança. É, não tem chance de errar de novo, é um erro e a morte. Ou um ferimento muito grave. Ô, meu Deus, e aí? A gente tem que trabalhar com isso, né? É fé em Deus? Alguém tem que fazer esse trabalho. Gente, isso aqui é uma bomba, nós vamos agora. Ela dá tempo da gente correr, né, Eduardo? É, eu acho que é interessante você, você deveria ficar aqui pra gente mostrar bem os efeitos. Ah, que gracinha. Cheio de senso de humor, ele arrisca a vida. Eu não trabalho nisso, eu já vou começar a correr. Essa bomba pode matar? Essa aqui pode matar? Dependendo da distância que as pessoas... Gente, vocês põem uma bomba que pode matar no programa, gente? Ah, peraí, Eduardo, vamos correr, então vai. Eu posso sair correndo? Eu te espero. Solidariedade, Eduardo? Você vai me deixar sozinho nessa? Ué, não é minha profissão, Eduardo, é a sua. Não tem perigo desse pavio correr e já explodir de uma vez? Tem ou não tem? Eu vou até... Hã? Não tem? Ai, meu Deus. Um, dois, três. Ai, que medo! Eu vou correr, Eduardo. Você vai devagar, eu vou depressa, tá louco? Isso aqui protege? Nossa, isso aqui protege. Protege. É um capacete de estiraçamento. Protege mais ou menos também. Mais ou menos. Chega na hora que não tem quem salva você. Você não fica com medo não, Alves? Medo dá bastante. A namorada não acha ruim? Todo mundo acha ruim. Então os policiais se aproximam do objeto suspeito e fazem uma análise para ver que tipo de material se trata, se ele tem algum gatilho, se ele tem algum mecanismo que possa iniciar a explosão. Essa é uma fase muito perigosa, porque o objeto pode explodir uma vibração apenas da aproximação. Então eles vão utilizar um dispositivo que foi desenvolvido pela polícia de São Paulo, juntamente com os policiais do Canadá, que a gente chama de canhão disruptor. Ele consiste em uma garrafa de água com um explosivo colocado de forma técnica dentro dessa garrafa. E quando iniciado esse procedimento, ele arremessa essa água em direção ao objeto com grande velocidade, provocando o desmantelamento dessa bomba, numa velocidade tão grande que impede a iniciação do processo da explosão. Quer dizer o seguinte, tem um caso de denúncia, tem uma bomba em tal lugar. Aí, como é que funciona? A equipe vai para o local, se equipa, se aproxima e faz uma análise, desde o histórico. E vão assim com tudo isso? Exatamente, vão protegidos. Aí eles fazem uma análise, verificam se houve uma ameaça, quem colocou lá. Porque tem falsa ameaça também. Muita, muito. Então, para saber como é que aquele objeto chegou lá, quem colocou, quem viu, quem achou. Depois desse estudo todo, os policiais falam. Agora, durante esse estudo todo, a coisa pode explodir? Exatamente, pode explodir. Gente, bombeiro é o herói nacional, né? Se tem alguém que eu vejo a população torcendo, que fica todo mundo comovido, é o herói anônimo, é o bombeiro. Não é verdade? Bom, o bombeiro presta um serviço à coletividade na hora que ela precisa de muita ajuda. Então, isso forma essa imagem do bombeiro, que é bastante querida. Nossa, eu já chorei vendo bombeiro, sabia? Acho que todo mundo, todo mundo já sofreu junto, já viu os caras entrando naquele incêndio. O que que, além do incêndio, o que mais que vocês fazem? Quem fala? Você. Nós fazemos todo tipo de serviço de salvamento. Pessoa presa em ferragem, choque de veículos, pessoa em poço, local de risco. E até animais de local de risco também é serviço. Chamam pra gatinho. Assim, gatinho tá em cima da árvore, chamam muito isso? Essa ocorrência pinta muito? Ainda pinta, né? Ontem mesmo atendemos uma. Era 22h50, nós fomos buscar um gatinho aqui no Ipiranga. Olha, eu vou te dizer, eu mesma já chamei bombeiro quando era criança, porque um gatinho meu tava em cima da árvore. Fiquei tão feliz quando vocês chegaram, que vocês não fazem ideia. Aliás, vou aproveitar pra agradecer, tá? Muito obrigada, gente. Valeu. Escuta esse resgate, esse resgate é o máximo. Como é que vocês conseguem chegar tão rápido nesse trânsito infernal que tem a cidade? Bom, esse rápido é relativo. Nós, aqui no centro, por termos o maior número de viaturas, então temos a sorte de chegar muito antes. A comunicação com o próprio bombeiro é mais rápida, mais pessoas solicitam. O risco de trote é menor, porque nós temos muito trote, infelizmente, ainda. É mesmo, gente. Que idiotice. Passar trote pra bombeiro é o fim, né? Nós trabalhamos o medo, né? O medo é trabalhado, ele é controlado. Você pode ver no treinamento aqui, que a gente faz, é justamente pra evitar que a pessoa, na hora, ela entre em pânico. O problema é o pânico, né? A pessoa entrou em pânico, ela não pensa mais, não raciocina mais. O barato é salva a vida. É? É, é muito bom. É muito bom mesmo. Cheguei em casa, falei, salveia, é isso? Não, quando você já volta da ocorrência, parece que o pneu da viatura não toca no chão, ele já vem no ar, né? Você já vem... O astral vai muito lá em cima, você vê, a viatura não anda mais no chão, ela anda no ar. É muito bom. O pessoal aqui que trabalha 24 horas, sabe muito bem o que eu tô falando, porque não é possível descrever isso. Isso é indescritível. Gente, acabaram de chamar o resgate, eles vão sair correndo. Olha a rapidez. Acabou essa... Ai, gente, tô até arrepiado. Acabou a gravação. Olha, olha a rapidez. Gente, nós fizemos essa gravação em um segundo. Que loucura. É uma pessoa eletrocutada. É mesmo? É, então tá indo o resgate, que tem vítima, e a viatura de incêndio e o tenente. E como é que sabe que é a ocorrência de pessoa eletrocutada? Sai daí, sai daí, Zé. Já chegou pela informação do Té do Rádio. Cuidado aí, gente. O pessoal vai se trocando. Gente, é uma coisa assim, a gente tava fazendo na entrevista, chamaram correndo, e o pessoal tá saindo correndo, eu não acredito. Olha, é um segundo a mais e a gente não acabava essa entrevista. É, tem que esperar eles voltarem e dar o corrente. Uau, que rapidez. Eu tô até arrepiada, que loucura. Nós temos uma lei aqui que nós temos que sair do quartel em 30 segundos, pra salvar o mundo. Gente, olha a pobre criatura aqui, acidentada. E aí, você tá acidentada mesmo, hein? Coisa tá ruim aí, né? Não, tá ótima aqui. Então te salvaram direitinho? Direitinho, eu tô totalmente imobilizada. Tá totalmente imobilizada? E a responsabilidade, gente, de pegar uma pessoa, entendeu? E você não saber, como é que resgata uma pessoa? Como é que salva alguém? A gente tem que ter um procedimento previamente estabelecido, tem protocolo. E tem que ter muita... Mas tem que pensar rápido. Tem que pensar rápido e ter técnica. Agora tem que ainda salvar alguém? Nessas circunstâncias? Nessas circunstâncias? Tô bacana, viu, gente? Pode contar comigo que eu vou. Me chama que eu vou. Tá boa. Deixa eu ajudar aqui. Vim. Devagarzinho, vai soltando devagarzinho. Vamos lá. Ah, consegui, é legal. Agora, qual a diferença, assim, de policial homem pra policial mulher? Mulher, de repente, você não consegue, começa a chorar? Não. Não. Senta na calçada e chora. O bandido fez isso. Eu não acredito. A mulher, geralmente, é mais emotiva, mas chorar, não. Ela é valente igual homem? Algumas delas são até mais valentes que alguns homens. E o medo? O medo? O medo... Não se pensa no medo, né? Porque a gente sai pra trabalhar. A gente tá ali pra patrulhar e defender o pessoal, a população. Medo, na hora, você, com adrenalina, às vezes, você até fica, assim, meio cego, em termos de medo. Ou você se esconde ou você vai pra cima. Não tem alternativa. Você, assim, alguém falaria assim, ó, vamos sair dessa profissão, vamos trabalhar, assim, numa coisa calminha, você vai fazer doce em casa, não prefere, não? Não, jamais eu sairia. Não, jamais, não. Tudo pra fugir da cozinha, né? Tudo. A cozinha é pior. A cozinha é bem pior. Você é casado? Casado, recém-casado. E aí, quando você sai de casa, recém-casado? Recém-casado. E a namorada, o que que ela fala? Ela tem medo, ela prefere que eu saia da polícia, mas quem tá na polícia hoje, porque gosta. Então, a mulher, na hora que você sai de casa, ela fala o quê? Ela fala boa sorte. Carlos, Carlos Rabugo, né? É isso aí. Você começou motorista de praça. Não, eu comecei em teatro, né? Ah, teatro, como ator. Como ator. Ator, assim, de texto e tal. Isso. Romântico. É, eu trabalhei mais comédia, trabalhei mais prestes, né? Aham. E aí, você foi pro táxi pra ganhar a férias? É, porque o teatro não tava dando muita grana, eu falei, tem que tirar dinheiro de algum lugar, né? A nível de ação, a gente tá preparado pra tudo. Paraquedismo, mergulho submarino, cena de avião. Mar, terra e ar. Qualquer coisa, cê vai. A ação é conosco. Perigo é com você mesmo? Cê é louco por perigo? Louco pela adrenalina. E aí, meu, cê morreu? Não, tá tudo tranquilo. Tá vivo? Tô vivo. E aí, cê não tem medo, não? Tá, descarrega um pouco de adrenalina no sangue, meu. Ah, tá, tá. Mas se o carro te pega? Se o carro pega? E aí? Não, aí fratura uma perna, depois ingessa. Tudo bem, fratura uma perna, depois ingessa. Morrer, cê não tem medo, não? Morrer? Não, o trajeto da morte eu tenho. Cê tem? Tenho medo de morrer. Trajeto da morte é ruim. Mas cê quer arriscar todo dia? Quer não. Eu sempre faço alguma coisa querendo ficar vivo. Me fala o seguinte, o Brasil, qual é a diferença do dublê americano pro dublê brasileiro? É só a questão de receber. Humani. E o cachê, cachê. Como é que é? Aqui ganha muito mais, né? Muito menos. Aqui a gente tá, assim, cobrando das emissoras de televisão em torno de 500 reais o mínimo, né? E o americano quanto que ganha, em média? O americano varia de filme pra filme, né? Mas é uma vacuna. De acordo com a produção, né? Então tem produções que um... O do Bergui é 5 mil reais, tem produções que ele ganha 500 mil, 1 milhão de dólares por uma cena. Todo mundo erra trabalhando, certo? Comete um errinho e outro, não sei o quê. No teu caso, se você errar, você dança. Você pode morrer. É um risco, né? É um risco de morrer. Mas e a vida? O que a vida significa pra você? Significa tudo. Porque, veja bem, pra você se machucar ou se acidentar, isso acontece descendo uma escada, no trânsito, não é verdade? Agora, você como dublê, você se prepara, se equipa, você conhece bem as técnicas. Fica muito mais difícil de você se acidentar do que você ser uma pessoa sem conhecimento. Agora, de dublê, você faz o quê? De dublê, eu trabalho com coreografias de luta, pulo de prédio. Tá, coreografia de luta, tá aí o trabalho? Isso é fácil. O que mais? É... Trabalho pulando de prédio, você também pula, né? Pulando de prédio, também pulo. Eu tava pulando, enquanto não tá muito... O que mais? É, o que mais você faz? É, atropelamento. Aí já, já, já não faço. Você nunca teve acidente, não? Já, já tive. O que que aconteceu? Eu fui fazer um salto de um prédio, né? E era uma reportagem televisiva, olha só, hein? Aham. E eu tava com pressa, como toda equipe de reportagem tá com pressa, né? É, sempre? Sempre com pressa. Aí eu peguei e não deu tempo de checar o colchão. Me ligaram o colchão de ar, num 110 em vez de 220. O que que aconteceu? Quando eu caí do prédio junto com uma garota, o colchão tava vazio. Aí eu fui parar lá no chão, aí eu protegi ela e quebri a mão. É, são acidentes normais de trabalho. Olha, eu tava fazendo uma cena aqui, um salto que eu faço de um penhasco, né? Uns 30 metros aproximadamente. Você pulava pra dentro de uma água? Isso. Um rio? Aí, quando eu pulei, o ombrinho esquerdo aqui, ele me decepcionou. Ele caiu. O ombro quebrou? Quebrou o ombro. Doeu pra caramba, né? Na hora que sai do lugar, não dói muito. Você nem percebeu. A hora de colocar no lugar, aí a dor é um... O que que é? Os ossos quebrados do ofício. E o cachê. Ô, Júnior, que loucura. Isso aqui é o globo da morte, é? É, esse é o globo da morte. E você roda isso aqui, você voa, você vai lá em cima. Como é que você desafia um pouco a lei da gravidade? É, mais ou menos isso. Agora, você nunca caiu? Já, já caiu umas vezes. Já, quando eu trabalhava em dupla com um amigo meu, aí nós caímos. Foi muito mais perigoso, né? Você não fica com medo? Não, não é muito medo. Porque isso tá no sangue da gente. Eu sou um artista de circo desde criança. E a gente trabalha a vida inteira em cross, e muito carinho, muita dedicação, muito treino. Pode não acontecer nada. E, Júnior, você já teve um acidente feio? Foi dali que você caiu? Foi, no pêndulo. Faz um ano e meio, quase. Foi eu cair fazendo um salto no pêndulo, quebrei o talos e o calcanos. E ficou um ano de cadeira de rodas? Quase um ano de cadeira de rodas. Eu comecei a trabalhar agora faz uns cinco, seis meses. E numa boa, né? Numa boa. Caí de novo, tudo bem? Eu tinha uma placa de platina e seis parafusos. Tirei também, tudo. Agora tá tudo normal. Vale o prazer do mergulho? Vale a emoção de voltar a trabalhar. E vale a aventura, né? O prazer da aventura? Sim, vale. Senhoras e senhores, e agora Sabu, enfrentando os tigres de bengala, num desafio à morte, uma luta de unhas e dentes. Sabu, respeitável público. Sabu, que loucura, hein? Mas o que é isso? Esses bichinhos são assim bonzinhos, não? Não. Nós temos que arrumar uma forma de deixar eles bonzinhos, né? Eles não são bons. Mas eles não são. Você não relaxa aqui nessa jaula, não, né? Não. Você fica ligadão, né? Adrenalina o tempo inteiro? O tempo todo, claro. Você não pode piscar aqui, se bobear, dança? Se bobear, dança. Se bobear, dança? E aí? E aí vai para o hospital e dá uns pontinhos e volta. Ou então vira, vira... Ou senão vira bife de tigre, né? Vira comida, vira o jantarzinho deles. É verdade, é verdade. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Eu tive um tigre que ele quis me atacar, certo? Só que não pela minha frente. Por trás? Por trás. Ah, é? Só que tem o meu irmão aqui que ele está do lado, que ele é o anunciador, ele falou cuidado e quando eu vi ele já estava quase me dando uma bocada. Por que ele revoltou? Ele falou, chega de domínio? Não, porque... É, talvez isso. Talvez ele falou, ah, esse cara deu o sopa agora, eu vou encarar ele. Mas só que ele veio pelas costas, né? Se eu não sou ágil, né? Ele também não é bobo, né? Ele me... Podia ser... Mas também se ele vier pela frente, você faz o quê? Não, aí a gente tem mais defesa. Corre. Claro. Ah, eu já faz um tempo, os tigres me deram uma patada aqui, aqui, na mão, né? Aqui na mão. Não, porque eu me aproximei um pouco e eles me acertaram, no caso, né? Só que não conseguiram me morder, porque aí eu revidei, né, o caso, o golpe deles. Profissãozinha arriscada é essa, hein? Não, mas nós estamos... Nós gostamos da nossa profissão. Vale a pena. Vale a pena, vale. E aí Obrigado.